Música Hoje o AP Cultura é comigo, Jéssica Vicente E estamos aqui na Câmara dos Vereadores Onde será aprovado o projeto lei do vereador Marco Aurélio do PTC Ele que tem o projeto de não só no período carnavalesco O frevo fica restrito, mas também em todos os dias Nas rádios pernambucanas Então estamos também contando com a presença de vários artistas Neste grande momento E daqui a pouco você, internauta, irá ouvir a entrevista Com os artistas do frevo, entre eles, Claudio Honor Germano A Nina Queiroga e o Almir Rocha Até lá E aqui a Câmara dos Vereadores Como vocês estão vendo, o clima já está de frevo É o vereador Marco Aurélio do PTC Com a sua lei que será aprovada daqui a pouco E logo mais você estará ciente de tudo o que estará acontecendo aqui Música Guilherme, me fale o que você acha sobre essa nova lei Esse incentivo à cultura pernambucana do vereador Marco Aurélio Eu acho que é muito importante Porque o frevo não pode se restringir apenas ao carnaval É um ritmo pernambucano É um ritmo animado, legítimo do povo pernambucano Um patrimônio cultural da humanidade E ele tem que tocar o ano todo Não apenas aqueles quatro dias do carnaval Toda a cadeia produtiva do frevo Não pode ficar ociosa durante todo o tempo Todo o ano Que não existe o carnaval É muito bom, é muito legal A iniciativa do vereador Eu estou aqui para prestigiar Essa lei E espero que ela seja aprovada Eu estou aqui com a Nina Queiroga Nina, para você é um motivo de orgulho O que está acontecendo aqui na Câmara dos Vereadores A lei, o projeto lei do vereador Marco Aurélio Que tem como incentivo Divulgar o frevo A cultura pernambucana Não só ficar restrito no período carnavalesco Mas também todos os dias Para que as pessoas conheçam mais Sobre o seu patrimônio Pois é, estou muito feliz Muito orgulhosa Fui procurada por esse vereador Marco Aurélio Que é o autor do projeto O momento do frevo Que institui que as rádios As rádios Estituam aprovar uma lei Onde as rádios são obrigadas Infelizmente, essa palavra é horrível Mas obrigadas a tocar o frevo Durante o ano todo O seu momento Um dia nas rádios Para que toquem Para que toquem o nosso ritmo Infelizmente, como eu falei Você ser obrigado A fazer uma coisa Uma coisa que deveria ser voluntária Já que é nossa Todos nós É do dono da rádio É do ouvinte É do povo Mas infelizmente não acontece assim A gente sabe que não toca nem no carnaval Quanto mais fora dele Então, infelizmente A gente veio que apoiar Infelizmente acontece isso E a gente veio apoiar Para que realmente Seja Votar dessa lei E a gente possa ter Pelo menos Mesmo que obrigatoriamente Esse momento Dedicado ao frevo Que é patrimônio cultural Imaterial da humanidade Que é uma coisa Que foi reconhecida no mundo E tem que ser reconhecida Na nossa cidade Certo, Lina E assim Qual a missão de vocês A partir do momento Que a lei for aprovada Vocês já tem Novos repertórios Então, a gente Olha, a gente estava falando Inclusive agora Que tem muita música nova Tem muita coisa Se produzindo Mas precisa Que a música seja Que tenha destaque Para que as pessoas Se estimulem A mostrar suas novas canções A divulgar essas canções Acho que o nosso papel Além de estar aqui A apoiar A gente também tem que Fiscalizar Para saber se a coisa Está dando certo Porque não adianta Mas que for votado Se Deus quiser Vai ser votado Vai vencer Aqui na Câmara E a gente fiscalizar E procurar novas sugestões Para que essa coisa Não fique só nisso Amplir até para os outros Nossos outros ritmos Já que a gente é um Recife Uma cidade Recife é uma cidade Muito cultural Tem muitos ritmos Que precisam também Ser valorizados Certo, Lina Muito obrigada Pela sua participação Obrigada a você Estamos juntos Estou fazendo pelo Frevo Pela nossa música Da nossa cidade Um beijo bem grande Estou aqui com as artistas Do Frevo Pernambucano A Rosana Simpsons E a Sônia Guiar Rosana O que irá contribuir Na sua opinião A partir desse momento Que for aprovada a lei Irão ouvir mais o Frevo Irão estar mais Interados com a cultura Olha, como Primeiramente Com a compositora De uma forma geral E também de Frevo Da música cultural Pernambucana Eu acho que Há muito tempo Existe essa defasagem Não somente No setor carnavalesco Na divulgação da música cultural Mas de uma forma geral Dos outros segmentos musicais Dos artistas De Pernambuco Então Eu tenho meu trabalho Pop E tenho meu trabalho cultural Que é Frevo, Maracatu Cabocuinha Ciranda Poco Que for cultural Então esse projeto É de suma importância Para que os artistas Daqui Possam florescer Tipo Quem já viveu Todo o passado Musical Parnaval Por exemplo De Cláudio No Germano Quem não conhece Uma música De Capiba Cantada por ele Ele foi o cantor De Capiba É verdade Ele é o homem do Frevo É quem representa O nosso ritmo E qual a missão De vocês Artistas do Frevo A partir do momento Que a lei For Sensionada Aqui na câmara E seguir para as ruas Vocês tem novos repertórios Veja bem A questão é a seguinte Existem milhares de Frevos Mais novos É isso que eu estava Querendo dar a conclusão A partir de Cláudio No Germano Foram surgindo Outros compositores Capiba se foi O Brim Bandeira se foi Tantos se foram Deixaram aqui A missão bonita De belas músicas O segmento estava mais Mas existem outros compositores Novos compositores Novos cantores Novos músicos Novos tudo Né Porque a vida é a revolução Então essa lei Marco Aurelio Marco Aurelio Eles estão de parabéns Por isso Porque isso já há muito tempo De deveria ter acontecido Entende Porque a gente O povo Principalmente as crianças Elas não escutam mais música Elas escutam Mulheragem music E é essa a questão Que estão discutindo aqui Essa peneirada Essa lei vai dar uma peneirada Exatamente Nessa questão Da perpetuação Da cultura pernambucana Através Primeiramente do frio Depois vai vir Maracanã Depois vai vir Capucrinha Depois vai vir A música popular E isso é apenas Um pequeno começo De uma série De evolução Que vai existir Porque rádio É concessão pública TV É concessão pública E o povo não sabe disso O povo é obrigado a engolir O que eles querem Mas vão ter que engolir a gente Só engolir Certo Não é rádio A única rádio que toca É a rádio universitária E tem um horário também disponível Que é de uma em uma hora Não é sempre Mas então Então Tem problemas específicos Em horários Assim que Se sabe que não é horário novo Então eu quero fazer só Uma pergunta Para concluir A lei sendo aprovada Se as rádios Só quiserem Tocar o frevo De madrugada Como a nossa variadora Acabou de falar Priscila Rodão O que vocês acham Sobre isso? Eu concordo Porque de madrugada Todo mundo está acordado Nós estamos Porque somos músicos A gente não dorme cedo Mas eu acho Que a lei tem que ser Bastante discutida ainda Graças a Deus A coisa pegou fogo aqui E graças a Deus Que teve uma representatividade Através de músicos E cantores E maestros E compositores Que aqui estiveram Mas isso vai ter que ser Bem estudado Estudado E bem claro Dentro da lei Quando for redigio Um horário Porque afinal de contas Rádio É concessão É concessão Então eles pegam E comercializam Um horário total Quando se sabe Que existe Uma lei Já antiga Que determina Que cada rádio E cada TV Cada emissora De rádio e TV Tem obrigação De Dentro da programação Dela Certo? Que 30% Ser de produção local Artístas da TV Então Está na hora De sair cutucando Todo mundo E divulgando isso Cada vez mais Porque o que a gente Precisa disso Porque todos têm Sua música própria Todo mundo reconhece Em qualquer lugar Que você vai Você sabe Que é samba Querem Querem Achei Na barriga Vai Porque vai No amor Vai Vão E o frevo Ganhou o título De patrimônio E material Você sabe Quanto tempo Você está se lutando Para isso São anos Hoje é uma realidade Então a gente Então a gente tem que fazer Justo Tito Tem que se juntar Eu convido Inclusive Todos os compositores Artistas Cantores Músicos Maestros E vocês Poderiam Cantar um pouquinho Para a gente Dar a P-Cultura Um sucesso De vocês Um trechinho Olha Deixa eu ver As duas juntas Eu queria fazer Uma homenagem A meu grande amigo Carlos Fernando Ele está Dodói Mas com certeza Vai ficar muito bem Deus é grande E eu queria Cantar uma musiquinha Que ele fez Musicona Que é sucesso nacional Se chama Banho de Cheiro Eu quero Banho de Cheiro Eu quero Banho de Lua Eu quero Navegar Eu quero Uma menina Que me ensine Noite e dia O valor do P-O-D-A Isso aí Muito obrigada Sucesso sempre Para vocês Obrigada Estou aqui Com o vereador Marco Aurélio Do PTC Ele que está Com o projeto Lei de incentivar A cultura do frevo Para Pernambuco Eu A tarde de hoje Acho que foi Muito importante Para a casa Para a cultura Pernambucana Foi feita Uma discussão De um assunto Que eu acho Que já era Para ter sido Discutido Há muito tempo Evidentemente Que isso Dole Com o segmento Que é o segmento Evangélico Que não entendeu Porque Ninguém vai Doido de colocar Numa rádio evangélica Que é uma música Que é uma música De frevo De 1% Mas o mais importante É que o processo Foi iniciado E daqui a mais alguns dias Nós vamos ter Um espaço Para que A cultura Pernambucana Seja divulgada E o turnamento O ano todo E não somente No carnaval Certo Muito obrigada Vereador Pela sua participação E eu desejo Sucesso Na sua lei E que ela seja Aprovada Valeu Obrigado a você E eu estou aqui Com o artista Do frevo O Almir Ruch Que vai falar um pouco Sobre o que ele acha Dessa sessão Dessa lei Que o vereador Marco Aurélio Está fazendo aqui Na Câmara Dos vereadores Então Olá Tudo bem pessoal Eu acho De suma importância Eu acho Que nós temos Que nos mobilizarmos Sim O Frico ganhou Um prêmio Muito Muito forte Teve um reconhecimento Mundial Na hora exata Eu acho Até que já demorou Muito Até para ter Esse reconhecimento Na verdade Mas eu penso Que se a gente Conseguir mobilizar Para fazer com que As rádios Toquem Separem Um horário Da sua programação Um horário Que todos possam Ouvir Para tocar O frevo Que retrata Muito a nossa cultura Que é a cara Do Recife A cara de Pernambuco Se a gente Não fizer isso Ele acaba Ele morre Não vai adiantar Prêmio nenhum Não vai adiantar Ele ter recebido Nenhuma premiação Internacional Patrimônio Imaterial Enfim Quanto as rádios Evangelicas Como foi dito Ali no plenário As rádios Evangelicas Elas Tem músicas Evangelicas Que é rock Que é pop Que é dance Que é forró Que é axé Por que não pode fazer Uma música evangélica Que toque frevo Ah não Mas é porque A rádio é toda Evangelica E o frevo é um ritmo Muito alegre Então toca o frevo Instrumental A gente está falando Do ritmo Não quiser tocar ele Cantado Toca no ritmo Não tem porquê O Deus é um só É o nosso Nós acreditamos Em Jesus Cristo também Eu tenho fé Em Deus Não quero proibir A rádio evangélica De ter a sua programação evangélica Jamais Longe disso Eu quero que ela toque também O frevo O ritmo E aí Os compositores gospel Vão fazer As músicas maravilhosas Pra você ter ideia Eu recebi uma música Um frevo Desse ano Que eu lancei Que me mandou Foi um cantor gospel Marcos Antônio Um dos maiores cantores gospel Dos evangélicos Do segmento evangélico E ele fez uma música maravilhosa Pra mim E eu cantei E não tem problema Eu acho que nós também Podemos fazer Frevos evangélicos Frevos gospel E dá na mesma Certo Almir E sendo aprovado Esse projeto lei Do vereador Marco Aurélio Qual a missão de vocês Artistas do frevo Olha Além dos que estão Já comporem cada vez mais Estimular Os novos talentos Que surjam Porque não tem essa desculpa Não toca porque não tem frevo novo Tem sim Tem muita gente nova Fazendo frevo Agora vai tocar onde? Vai tocar pra quem? Então Eu acho que Esse projeto Ele Ele está Está mais que vivo E eu acredito que vai passar Porque semana que vem Nós vamos estar aqui Com mais força ainda Trazendo mais gente Mais voluntários Pra essa trincheira Pra gente Vencer essa primeira batalha Tá certo Obrigada Almir Pela sua participação E Sucesso sempre Ok Obrigado Boa sorte pra todos nós É A P Cultura Aqui na Câmara dos Vereadores Com os artistas Do frevo Estou aqui Com o Claudio Honor Germano Ele que tem uma bagagem Já de 65 anos De carreira O senhor Como o senhor Está enxergando Este grande momento Que está sendo Avaliado aqui na Câmara Pela lei Do vereador Marco Aurélio Eu me sinto Realmente feliz Por ver aqui Ainda alguém Representando do povo Preocupado Com os problemas Da nossa cultura Aime Que ela se referiu A música Que o presidente Vicente André Mostrou Como disse Essa música Não pode ser tocada Nas igrejas evangélicas Nas emissoras evangélicas Perdão Mas a música Que ela disse Não é o frevo Foi a música Aquela música Que o Vicente André Mostrou Na minha casa Não entra Pode ser o frevo Pode ser o gênero Que for Mas é uma música Indecente Eu gostaria De perguntar a ela Se algum Algum evangélico Se furtaria O prazer De cantar Para a sua mulher Gosto de te ver Querida Cantando Cantando Deixa de levar A vida Chorando Chorando Cantar Para tuas mágoas Esquecer Cantar É melhor Do que chorar Canta Se quer E viver Qual é a ofensa Que existe A igreja evangélico Uma música Nenhuma Então Dona Aime Meu perdão Mas a senhora Tá errada Tá ok Então Muito obrigada Senhor Germano Pela sua palavra A P-Cultura Aqui na Câmara Dos Vereadores Os artistas Pernambucanos Dando a sua palavra Sobre o que eles Estão achando Da sessão plenária Sobre a nova lei Que o vereador Marco Aurélio Está impondo Para que todas As rádios Divulguem o frevo Não só No momento Do carnaval Mas também Em todos os lugares Que o som Da marcha lenta Eu quero um novo Balance O corpo do prazer Que a multidão Comenta Não quero oito Nem oitenta Eu quero um novo Balance E quem não vai querer Mamã Mamã Eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando a gasolina Na fina flor Do meu jardim Assim como o carmim Na boca das meninas Que a vida Arrasa e contamina O gás que vem Do balance Eu quero morrer Vem Vem Meu amor Tem que louca Que a vida Tá boa Que eu quero Muito mais Mais Que essa boca Arrebenta Paixão Violenta Oitenta Carnavais Vem, meu amor, vem com boca que a vida tá pouca, eu quero muito mais Mais que essa boca arrebenta, paixão violenta, oitenta carnavais Ai, 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 que alegria, eu não vou cumprir de mim Tô nos braços da moça